Pra que fingir Pra que deixar passar Faço o acaso vir Cada um tem seu talento a dar Pra que sentir essa dor Essa dor de nem se tentar Bota logo a cara na frente O medo de perder não lhe permite ganhar Bota logo a cara na frente O medo de apanhar não se pode receber Daí Busca essa coragem para ir além Muito além dos pensamentos rastejantes Rastejando é muito devagar E o relógio não para pra esperar Os homens preguiçam Aproveitar o tempo Aproveitar o tempo Meu pai, pianista amador E eu sempre do ladinho ouvindo Desde criança sempre muito afinada E aquele negócio de cantar na escola E de tanto ouvir Ele habitua com as canções E aí, enfim Começou daí A paixão pela música mesmo Eu comecei quando eu vi um vídeo Do Iron Maiden na televisão Aí eu pedi uma guitarra pra minha mãe Ela foi lá, entendeu? Consegui um violão primeiro, lógico Aí eu comecei a tocar violão Depois eu senti a necessidade De ter que ter uma guitarra Porque o que eu queria Era tocar guitarra mesmo Então daí pra frente foi só Comecei a entrar em cursos Tocar em bandas Você morava no Rio Morava em Santa Tereza Aí tinha uma banda na escola Tinha uma banda com os amigos da rua Então a gente foi começando Tocando, tocando Daqui a pouco comecei a dar aula E aí Virou essa coisa que está até hoje Eu comecei assim Desde os 10 anos Ouvindo rock and roll pra caramba E aí Aí com 14 anos Aí um amigo meu Fazia aula de violão No Centro de Cultura No Centro de Petrópolis E tinha aula de bateria De graça Aí ele chegou e falou assim pra mim Pô cara, tem uma vaga lá E aí, tá afim? Vamos lá tentar Eu faço de violão Que tu faz de bateria Falei, cara, mas bateria? Falei, então beleza A gente subiu correndo A escadaria do Centro de Cultura Fui lá e consegui a vaga Aí ingressei do nada Só que na minha família Meu avô tocava sanfona Avô materno Então já vim de berço Alguma coisa também Meu pai coleção do Jackson do Pandeiro Aquela coisa toda Aí comecei a tocar bateria Bateria 15 anos ali Aí comecei a dar aula também Banda e banda E foi E gostava de Arão Meira Também Na minha casa A gente ouvia mais música brasileira Mas o rock and roll Tá sempre ali Sempre Na verdade eu sou de Belo Horizonte Mudei pra Petrópolis em 2002 E aí quando eu vim pra cá Foi aquela tristeza Porque eu tinha banda lá E não sabia como é que ia ficar aqui Não conhecia ninguém E aí eu procurei aula de violão Pra estudar Um pouco de harmonia Percepção E aí caí direto No João Vicente Que ele dava aula Na escola de música Santa Cecília Aí comecei a estudar com ele E Um dia eu queria fazer Uma surpresa pro meu tio Que mora aqui em Petrópolis também E aí perguntei pro João Se ele não queria tocar comigo Porque na verdade Eu fiz aula de violão com ele Mas meu instrumento Sempre foi o microfone Sempre cantei E aí ele foi E aí Desde então Devem ter mais de 10 anos Você montou um repertório Pra tocar em algum outro lugar Que não era qual era E a gente foi tocando Mas a princípio Voz e violão Não Era o mais comum, né? É o mais comum Aí na verdade Tinha um Uma associação dos músicos Que se encontravam Toda segunda-feira Pra discutir coisa de música Na cidade E aí A gente lançou um negócio Que chamava Salada Musical Que era ali no Fulcro E aí toda segunda-feira Tinha essa salada musical Que todo mundo se encontrava E tocava E aí na época Era eu e o João só A gente chamou um outro Batera pra tocar com a gente E nessa salada musical A gente conheceu o Dino E aí como o Dino Tem muita influência Desse negócio De música brasileira E o nosso som Era música brasileira Aí ele se agregou Logo veio Desse encontro mesmo Que a gente começou A botar essas Não só a música brasileira A gente pega essa coisa Da música brasileira Mistura um pouco do pop Do rock Aí o Dino faz uma onda De Levadas de rítmicas Brasileiras Eu já faço uma onda Mais rock and roll No violão Ou às vezes eu faço Uma coisa de MPB Ele faz Isso aí foi combinando Foi casando Foi misturando Pô É o ideal Que a gente quer fazer Essa onda diferenciada Do que tá rolando No mercado E acho que ficou bem legal E a gente foi se construindo Também Porque a gente começou Tocando MPB Aquela coisa do samba Retinha Retinha Quadradinha Daqui a pouco A coisa foi crescendo As ideias foi pintando De misturar os ritmos E eu pesquisando também Ritmos brasileiros E outras coisas E o João vindo Com outras levadas E a gente querendo Fazer releitura Mudar o arranjo E aí Formou essa onda É coisa do estudo também Cada um Vai começando a pegar As ideias no violão Vai começando a estudar E o Dino Pô, isso é legal Vamos botar naquela música Aí o Dino Pô, fiz uma levada aqui Cara, você encaixa naquela outra música A gente só faz releitura Então a gente vai pegando Os clássicos da MPB E jogando pra onda Que a gente curte fazer Faça o acaso Cada um tem seu talento Cada um tem seu talento Pra que sentir essa dor Essa dor de nem se temar Bota logo a cara na frente Que o medo de perder Não lhe permite ganhar Bota logo a cara na frente Com medo de apanhar Não se pode receber Aí Tchau 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 É um som mais experimental Assim Né? Exato A gente Quando a gente ensaia A gente ensaia desplugado E o Dino Só com um tamborzinho E aí na hora do show Pinta um monte de coisa É o que acontece de verdade Uma ideia louca E a gente aplica Inclusive a primeira vez Que a gente toca uma música É o... Seria o... É o rascunho É o rascunho Na segunda apresentação Aquela música já tá formatada Opa No finalzinho da música que a gente já tem a ideia do que vai ser o próximo. Beleza. É assim que a gente vai fazendo. É, é até mais simples, assim, porque normalmente uma banda cheia tem contrabaixo e aí ela tem que ficar toda certinha. Todo mundo tem que estar junto. No nosso caso, o João fica completamente livre, ele faz os baixos, ele faz... Como ele saca muito de harmonia, ele vai lá não sei aonde, volta, e o Dino fica brincando em cima daquilo e eu entro só com a melodia, né? Que seria um instrumento de soco, por exemplo, que entraria numa banda grande e tal. Bem divertido. É. Geralmente até para o violão, a questão do violão costuma-se usar muitos... Eu costumo usar muitos efeitos de coisas de guitarra, né? Deleys, distorções, esses pedaizinhos, né? Então já fica uma coisa bem mais aberta, bem mais moderna mesmo. É, na percussão eu tento pegar os timbres também, né? A gente usa outros timbres diferentes, tal, condução, toca com vassourinha. Então aí tem uma... Um olho, né? É uma onda bacana. É, porque a gente está em 2014. Então assim, a gente toca a música do Cartola, de 1950, 1930, Chiquinha Gonzaga, só que com uma cara bem moderna, né? Atual. A gente tem que seguir, dançar conforme a música. Não adianta a gente ficar... Tem já a galera que faz isso também, né? Aquela coisa de raiz, né? Tradicional, né? Samba de raiz, choro de raiz. Isso é um pouco diferente. O legal da gente é pegar o samba de raiz, o choro de raiz e fazer essa coisa, né? Botar o experimentalismo aí pra... Eu fundi. O amor só é bom que se doer, vai, 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 mamar, vai, sofrer, vai, 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 chorar... Isso é uma arte e movimento, né? Cada apresentação, se a gente tocar agora... Se é contemporâneo. Uma música e daqui a pouco tocar de novo no outro show, com certeza vai ter alguma coisinha que vai ser mexida ali. A gente faz a onda também do DJ, né? Tipo, tem coisas assim, tem... Às vezes vai começar uma música e não começa a música. É uma... Bota, coloca um outro riff de uma outra música, bota um Beatles, por exemplo, tocando, a pessoa... Os pegadinhas aí. Vai tocar Beatles. Não, não. Aí só aquele gostinho já começa, né? Aqui que eu também faço isso, né? Às vezes canto um pedacinho na música, o pessoal fica esperando a música inteira, não. Aí já cai, já vira a página, já é outra música, né? Isso é coisa nossa, né? Na verdade, antes a gente tinha um outro contrabaixista, que era o Zeca. E aí com esse negócio de tocar em bar, a gente foi diminuindo pessoas para poder ganhar mais, cachê pequeno e tal. E aí virou o trio. Ah, que nome que a gente vai dar. Aí a gente começou a pesquisar coisa de pau-brasil, não sei o quê, mas é tudo muito... Feijão com arroz. É. A gente não gostou. E como a gente só tocava música brasileira, a trio do Brasil, aí a gente juntou o Dubrá, né? E ficou D-U-B-R-A, Dubrá. Tem gente que tem até dificuldade de falar trio Dubrá. Eu falo Dubrá, Dublá, Dublá, Dubar. E já ouvimos... Dubar é mais comum, porque a galera vai assistir no bar mesmo, então já é até mais fácil. Mas vem disso. Eu não sou ninguém de... Não conversa de esquecer A tristeza de um amor me passou Não eu só vou se for pra ver Apareceu a manhã de um dor Na verdade esse esquema de escolha do repertório, como eu sou a intérprete que falo o que tá querendo dizer a canção, é mais muito em cima de mim mesmo. assim, eu sou daquelas que não consigo cantar aquilo que não me toca, né, enfim, e aí aquilo que eu acho que me toca, eu falo, gente, essa dá, essa não dá, e aí a gente vai escolhendo em cima disso, né. É claro que às vezes... Quando pinta alguma coisa do Dino, é porque aquela coisa, pô, essa música ficou legal, fiz uma onda aqui no violão, mas vamos ver se é que eu vou curtir também, porque tem a letra, né, realmente. A gente respeita essa onda, né, respeita. Cantar uma coisa que você não tá sentindo, que não tem a ver com a gente também, né, mesmo assim, muito estranho. Os meninos, eles têm composição melódica, harmônica e tal, mas a gente não é letrista, é. Legal, letrista é o que faz falta pra gente, tem que arrumar um parceiro aí, mas a gente tem parceiros na cidade que compõem que doam, assim, música pra gente, né. Todas as músicas têm arranjo, todas são releituras, todas. Não tem uma que é tradicional ali, tipo, a gente falou do Catola, que é aquele sambinho, chorinho ali, quietinho, não, a gente sempre tem mexendo. Tem uma coisinha, assim, que a gente faça reta, reta, igual o L ali no original, ou aquele formato, voz, violão, né, tocou a harmonia, fez a melodia, acabou. É, e o ritmozinho básico, né. Bota um riffzinho, faz uma viradinha, uma levada diferente, é um samba vira um maracatu. É, e o fato da gente tocar em bar, né, eu acho que permitiu a gente fazer bastante essa coisa, porque você vai tocar, às vezes, toda sexta-feira num determinado lugar. Aí você já toca, pô, gente, vamos encontrar essa semana, pelo menos pegar umas 10 musiquinhas, aí de 10 em 10, a gente deve ter umas 300 músicas lá. É, 300. Se pegar pra fazer um show aí, tem bastante coisa. Como a gente faz releituras e tal, e a gente queria tocar também coisas que são desconhecidas pelo grande público, né, a gente procurou músicas aqui de compositores aqui da cidade, pra gente poder dar a nossa cara e as pessoas acharem que aquilo era de fato nosso, e que acaba sendo, né, no final das contas. E uma delas chama Vai, que é do Márcio Negócio, que a gente, era um sambinha super tradicional, a gente fez uma coisa, um funkeado, né, um soul, um funk soul, assim, um especial de maracatu no meio, tem essas misturas também. Tem um samba, tem a nossa mistura aí, que a gente acabou de, é, coisa que a gente curte, né. É que eu não sou ninguém de rir, em conversa de esquecer, a tristeza de um amor que passou, mas só posso for caber, aparecer, na manhã de um novo amor, querer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa música é legal, porque quando a gente não toca ela nos shows, as pessoas de fato pedem e aí acabou virando nossa marca mesmo. O povo já canta ela, então já tá na boca do povo. A gente nem coloca ela mais na apertada, né? Só pra ter aquele gostinho, né? Pô, não vai tocar, não vai, não. Pedido de bicho vai ser nada. Tem o Bernardo Passos, que é outro compositor, que aí essa canção também tem a ver comigo e aí ele falou, Kika, pode ficar à vontade e tal, e a gente deu a nossa cara mesmo. Tô bem diferente, porque ele é regueiro e a gente pegou e deu uma mudadinha. Uma balada, né? Meio baladinha. Uma baladinha, porque tem um peso, um samba no refrão ali, meio pesado ali, uma mistura. E o canto de ossã, acho que o canto de ossã foi o primeiro que a gente trabalhou mesmo, né? Começou a fazer essa coisa. Se eu não me engano, tava pensando aqui, era isso mesmo. Acho que sim. Acho que foi um dos primeiros que a gente pegou e começou a mexer. Fazer. É porque ela é um afro-samba e, em cima disso, o Gino fez um maracatu. Que introdução, né? É. O refrão em samba, né? Mistura ali. Aí já vai pra samba. Volta de novo. Aí tem uma onda pesada também, um especial no meio. É a nossa mistura, né? A gente tentou mudar a música porque ela era muito reta. Só o samba, a gente falou, não, vamos fazer um... Maracatu, né? Aí vem a agressividade aí, né? Costura. É. E como ela também é meio macumbeira, ela já tem agressividade. Já tem aqueles toques, né? Isso. Esbatu. É. E todas as canções que a gente mexe é em cima, basicamente, disso aí. É pra mudar mesmo tudo. A gravação do CD, acho que foi... Me deu aquele gás, aquela adrenalina, aquela coisa, pô. Gravação ao vivo, né? Gravação ao vivo, é. Não errar, as pontes, cada uma com a sua parte, né? Tipo a minha, a Kika, a produção ali, o tema. Daquela... É, ali foi... Daquela marca, né? No tempo da gente. É, porque a gente acha que a gente tá evoluindo, né? Tô gravando um disco, né? Registro, né? Então, passa daqui pra lá, obviamente. Não salta, né? Claro que vários momentos são especiais, assim, mas... Quando a gente quer dar esse salto, é diferente. Toca, toca. Eu dou minha vida pelo trio do Brá. É o único trabalho que eu tenho de música. Eu tenho outras coisas que eu canto e tal, mas... Prioridade pra mim é o trio do Brá. Eu mexo só com ele, né? Eu larguei meu emprego tradicional pra viver do trio do Brá. Então, é minha vida. Pra mim, eu acho que é o... Você conseguir aplicar aquilo tudo que em oito anos você estudou, né? A gente aplicou. Estudamos, crescemos juntos. E essa é a felicidade. Tá dando tudo certo, entendeu? Tá dando tudo certo. Você não chegar e falar... Ah, pô, esse som tá meia bomba. Pera aí. Não. Tá bacana, entendeu? Essa é a maior emoção, assim. E ver que a coisa tá fluindo. Não é um som qualquer, entendeu? E a gente espera esse reconhecimento, né? Também. E fica feliz com o reconhecimento de algumas pessoas que chegam assim... Nossa, adoro o som de vocês. Só três tocando. Caramba. Sabe? Isso é bacana. A gente fica feliz, assim. A galera, às vezes, tá tocando, tá do lado de fora. Pô, mas pra ser que tivesse mais gente tocando, são só os três. Cadê o baixista, entendeu? Não tinha mais uma percussão aí, não. Tá legal. O som cheio, né? O carinho da galera, né? Quando vai assistir o show, cantar as músicas. Principalmente as músicas que são nossas, né? Que a gente tá trabalhando, essas duas que tão agulhadas aí. Eles conhecem já o repertório também, né? Então chega assim, fica uma coisa muito íntima, né? O público, a gente. Que a gente conhece o público, né? Todo mundo, né? Da cidade e tal. Só chega e já pede... A gente já sabe que tem que botar aquela música pra aquela de fulano que tá lá embaixo lá. Vamos mudar o repertório? Vamos, muda aí. Tem que botar aquela... Eu não lembro. A gente vai lembrando. Aí faz essa dinâmica. Uma música que vai começando daqui a pouco. Tá lá. Tem coisa que a gente toca, por exemplo, que várias vezes... Algumas pessoas já vieram falar. Que eu fui procurar, não sei aonde, aquela música que vocês tocaram aquele dia. Mas não é a mesma coisa. Exatamente. Isso é muito bom, né? Você ouviu? Um negócio desse. Interpretação, né? É. Muito legal. Com o trio do brai é diferente. Pô, isso é super legal. Eu acho... Conhecimento, né? Isso é lindo, cara. É legal também aquela coisa que você tá tocando. De repente tem um casal ali. Aquela música que você tocou, marcou aquele encontro deles, né? De repente a gente é chamado pra tocar na festa de casamento dos dois. Tem essas coisas também. Tem muito isso, né? Tem muito isso, né? Nossa. Meu caso também tem. Do Dino também deve ter isso, né? Que a gente dá aula. Então você, musicalmente falando, assim, como professor, né? Você dá aula, vê aquela criança, sei lá, até um adulto mesmo, né? De repente começa do zero, né? Daqui a pouco tá lá, tá tocando uma música. Aquilo dá aquela emoção também. É bem legal. Isso é bem marcante, assim, né? Você vê com o passar dos anos, assim, até igual aqui, né? Vim numa escola que eu dou aula, vim me apresentar aqui. Geralmente tem as audições de final de ano. Toquei eu e dois alunos. Esses caras começaram do nada, pô. Eles tocando, eles to acompanhando, a menina cantando e tocando violão. Isso é bacana pra caramba, né? Pô, esse cara toca violão, pô. Acontecer isso, né? Não faz parte só a mim, né? Não cabe só a mim, né? Tem a parte dele também, então... Tive presente ali nessa coisa. Isso é bem bacana, pô. Não adianta para me olhar pra trás. Pra ter que ficar e ver o dia clarear. A gente espera sucesso. Mas como é muito difícil o reconhecimento de sucesso no Brasil, como músico mesmo, até no mundo, acho que não é só aquilo. Não, não. Eu acho que viver dignamente, pra mim, já é suficiente. Fazer uma música legal, né? É. Ter essa coisa de estar preocupado com a musicalidade, igual o que eu falo, se preocupa com a letra da música, esse processo de escolher a música. Fazer o arranjo, isso tudo também é legal. E essa coisa do sucesso seria legal também, assim, pô, ser reconhecido, você ter... Pô, o Tredo Bra é uma referência pra mim. Isso é legal, né? Quem sabe chegar um dia lá. Entrar no circuito também, né? Porque o nosso é um pouco alternativo, né? É uma MPB alternativa, então é muito difícil. Se você chegar pra pessoa que conhece Tom Jobim, a gente tocar uma música do Tom Jobim com outro arranjo, e como que ela vai entender essa sonoridade agora, de 2014, entendeu? Da nova era musical. Então, assim, é entrar nesse circuito e chegar em todos os ouvidos aí. É muita gente, né? É muita gente, né? Sonora. 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 Sonora.